Teu coração é teu Senhor Minha vida entreguei só pra ti, Senhor Meu coração é teu, Senhor Minha vida entreguei só pra ti, Senhor Nada vai me separar de ti Eis-me aqui só pra te adorar Vim derramar diante de tua presença E me prostrar perante os teus pés Só pra te adorar Foi que eu nasci Só pra te adorar Eis-me aqui Só pra te adorar Foi que eu nasci Só pra te adorar Eis-me aqui Amém Amém Nada vai me separar de ti Eis-me aqui Eis-me aqui só pra te adorar E te adorar Vim derramar Vim derramar diante de tua presença E me prostrar E me prostrar Perante os teus pés Só pra te adorar Só pra te adorar Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Só pra te adorar Eis-me aqui Levanto Levanto minhas mãos pro céu Eis-me aqui Levanto minhas mãos pro céu Eis-me aqui Levanto minhas mãos pro céu Eis-me aqui Levanto minhas mãos pro céu Levanto minhas mãos pro céu Só pra te adorar, foi que eu nasci Só pra te adorar, eis-me aqui Só pra te adorar, foi que eu nasci Só pra te adorar, eis-me aqui Levanto minhas mãos pro céu, eis-me aqui Levanto minhas mãos pro céu, eis-me aqui Levanto minhas mãos pro céu, eis-me aqui Levanto minhas mãos pro céu Levanto minhas mãos pro céu